Música Oi pessoal, então a gente tá se arrumando pra sair É... essa noite a gente vai pro ponto É um culto de jovens Ei Helena É um culto de jovens que a gente vai essa noite Faz muito tempo que a gente não vai assim no culto de jovens Então hoje vai ser um culto diferente, vai ser um culto especial Porque eles vão estar fazendo ao ar livre Vai ser num sítio E eu não sei como vai ser direito, eu sei que vai ser ao ar livre E eu vou tentar levar vocês comigo E eu vou tentar afirmar um pouquinho lá pra mostrar pra vocês o que vai ser É... a Helena, a Gabriel e a Rafa vão ficar na casa dos meus sogros Prontas já? Tá pronta? Tá pronta já, né? É? O Gabriel tá por aí engatinhando, não sei aonde E agora já é sete horas, então a gente vai terminar de se arrumar e vai Não tive tempo de lavar o meu cabelo, ele tava sujo Então eu fiz esse coque Esse coque alto aqui meio que engana cabelo sujo Vou terminar de me arrumar Bom, como o culto vai ser o ar livre, vai ser num sítio Eu acho que lá vai ter bastante mosquito, né? Então eu tô levando uma blusa de manga comprida pra colocar E tô levando também uma toalha pra gente sentar em cima Porque eu acho que lá não vai ter cadeira pra todo mundo Eu acho que vão sentar tudo no chão mesmo Porque a ideia é de fazer uma coisa deles Eu acho que é de fazer uma coisa assim bem diferente É bem... bem natural, bem ao ar livre Então eu vou levar uma toalha pra blusa de manga comprida Porque eu não tenho repelente Eu tenho até que comprar repelente pra quem é em casa Porque como eu não tenho repelente Eu acho que a blusa de manga comprida vai ajudar a proteger um pouco dos mosquitos Gabriel chegou Então é isso, a gente tá saindo e até mais Então é isso, a gente tá saindo e até mais Então é isso, a gente tá saindo e até mais Então é isso, a gente tá saindo e até mais Então é isso, a gente tá saindo e até mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Tentar mostrar pra vocês A gente lotou o restaurante aqui Muita gente Rodrigo já tá tomando o suco dele ali Daqui a pouco a gente só vai lá buscar as crianças na casa da minha sogra Então tô terminando por aí Não, quer dar um oi Quer dar um oi pro pessoal Oi Oi E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto